Meu Deus, por que minha avó não me falou isso antes? Vou comer gergelim todos os dias. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Se você quer conquistar mais saúde na sua vida com dicas naturais, chegou ao local certo. E se você é novo por aqui, vamos logo se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Fazendo isso, você será avisado em primeira mão quando um vídeo novo for postado. Você conhece os poderes do gergelim? Descubra agora os poderes dessa semente. Lista com 13 benefícios do gergelim. Equilibra a pressão arterial. Por se tratar de uma semente rica em magnésio, o gergelim é tido como um importante aliado na saúde do coração, já que ele naturalmente equilibra a pressão arterial, prevenindo e combatendo a hipertensão, uma doença que atinge milhões de pessoas. A ajuda a emagrecer. Não é em vão que, entre os benefícios do gergelim, destaca-se o fato desta semente exercer um papel essencial no processo de emagrecimento. A razão disso é que o gergelim é rico em fibras que favorecem a percepção da saciedade e ainda ajudam na eliminação do excesso de açúcar e gordura presentes no sangue. Favorece a digestão. Também devido às fibras presentes nesta semente, ela é tida como uma importante aliada das funções do intestino, inibindo a formação de gases e evitando a desagradável constipação intestinal. Combate o diabetes. Além dos itens já mencionados, o gergelim é um excelente remédio natural para a prevenção e tratamento do diabetes. Isso é possível graças ao fato desta semente auxiliar no equilíbrio dos níveis de glicose na corrente sanguínea. Alivia os sintomas da artrite. Em virtude da alta quantidade de cobre presente no gergelim, ele é muito eficiente para aliviar as dores provocadas pela inflamação das articulações, estimulando também a circulação sanguínea. Alivia a dor de cabeça. Embora muitas pessoas não saibam disso, outro dos benefícios do gergelim trata-se dele favorecer o alívio da dor de cabeça. Isso é possível graças ao cálcio e ao magnésio presentes nesta semente, fator essencial para tratar dores de cabeça em geral e até mesmo combater situações mais severas, como a enxaqueca. Ajuda a diminuir a ansiedade. Graças às duas das muitas vitaminas presentes nesta semente, triptofano e tiamina, o gergelim é capaz de estimular a produção de serotonina, o reconhecido hormônio da felicidade. Ajuda a prevenir e tratar a anemia. Rico em ferro, o gergelim é também considerado um dos alimentos capazes de prevenir e tratar processos anêmicos. Previne o câncer. Graças ao magnésio e aos antioxidantes presentes no gergelim, o consumo regular dessa semente reduz consideravelmente os riscos quanto à ocorrência de tumores no cólon, na próstata, nas mamas, no pulmão e no pâncreas. Além disso, esta semente também auxilia na prevenção e tratamento da leucemia. Rejuvenesce a pele. Além dos benefícios do gergelim para a saúde, esta semente é muito eficaz para rejuvenescer a pele, já que as substâncias contidas nela estimulam a produção de colágeno e protegem a pele contra a ação dos raios ultravioletas. Oferece energia. Por mais que muitas pessoas não saibam disso, o gergelim consiste numa excelente fonte de proteínas, oferecendo bastante energia para que o corpo consiga executar as atividades diárias, incluindo a prática de exercícios físicos. Fortalece ossos e dentes. O gergelim possui a combinação perfeita para a saúde dos ossos e dos dentes, cálcio, zinco e fóspero. Isso faz com que a regeneração dos tecidos ocorra de forma mais rápida, reduzindo inclusive os riscos de osteoporose. Diminui o colesterol. Graças ao ácido oleico presente nesta semente, o consumo de gergelim, além de combater o LDL, o chamado colesterol ruim, ainda contribui para que o organismo consiga produzir o colesterol bom, que é o HDL, fator fundamental para manter a saúde das artérias. Você pode encontrar o gergelim nas lojas de produtos naturais ou em alguns mercados. geralmente fica na parte de produtos naturais. E aí, gostou das dicas de hoje? Então, se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo!